Música Fala galera, sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E esse é o segundo Blade do canal, faz muitos anos que eu não faço Blade E eu tenho a honra de fazer um Blade com nada mais nada menos que Vanderlei Rodrigues Hoje vai ser treta moleque, vai ser tipo igual UFC disputando cinturão, tá ligado? E ele é o Anderson Silva, ou ele quebra a perna ou eu tô ferrado E cara, querendo ou não, o Vandeco já falou aqui, independente de quem ganhar vai ter revanche Vai ter revanche até porque o Vandeco veio pra cá para as gravações da Matcha Mala A gente fez a entrevista dele, vocês já assistiram, foi irado E ele tá todo quebrado, todo quebrado mesmo Dedo destroncado, joelho zoado e eu tô cansado É aquela desculpa básica Então é isso galera, vamos começar o Blade aqui, vai ser muito divertido As regras são as seguintes, vale a pista toda Mas quando você faz a pessoa pegar a letra num pico, você não pode mais usar aquele pico Ah, você pode até repetir, por exemplo, dar um back-savana num pico, um back-savana no outro Você pode repetir a manobra, mas você não pode repetir o pico É isso, vamos tirar a joca em cor aqui Um, dois, três Começa o Vandeco Lembrando outra regra, a pessoa que pede a manobra só tem uma chance E a pessoa que vai tentar fazer a manobra que a pessoa pediu, ela tem duas chances E quando a pessoa tiver por uma letra, tem três chances E aí Vandeco, qual vai ser a primeira manobra? Então, eu escolhi pra gente começar a iniciar o caninho Vai ser o cano do chão ali E vai ser um Blind Top Hornstar Me lasquei, vou ter que tentar de switch Eu dei um back-savana pra ver o tru-spin Porque eu vou ter que dar de tru-spin Top Hornetswitch Perdi uma chance Eu tô muito estreinado dessa Você sabe uma coisa que eu aprendi? Eu tô ferrado, porque é o seguinte O segredo do Blade é você conhecer o seu adversário E o Zamba conhece muito todas as manobras que você fazer Então, tipo, na hora que ele pegar a vez Rapaz B, tô com a letra B Eu vou fazer um mini flip no quarter De safety grab Apaguei a vez Eu tava tão confiante, cara Mano, bem básica Essa manobra é a mais básica da básica Um back-slide Grebado aqui no cano Só na parte reta Tá bom? Mano, eu jurava que eu tinha passado Vela nessa porra desse cano Vou fazer um mini flip de novo Marido Tomei a vez do Vandeco Eu vou acertar esse back-slide Só por honra Só isso Só por honra Mano, errei duas vezes, cara Com vela agora Não erro por nada Vai, Anderson Silva Passa a vela Mano, eu e o Vandeco é bichão mesmo E eu tô destreinado E eu sei que ele não é tão bom de back-savana Eu vou dar um back-savana aqui, ó Na parte de cima do caixote Filha da mãe Essa é a treta do Blade Quando a pessoa conhece seu ponto fraco Dê ele pro Vandeco Dê pra mim Agora, sabe o que eu quero? Lá no mini ramp Um fake 270 savana de front Tá bom? Fake 270 savana de front Sei nem como faz pra entrar nessa manobra Tô aqui torcendo pro Zamba Não me dá a vez Vou apelar agora É sério, tô bravo Olha Mas olha Não é fake 270 back-slide pra savana não, tá? É fake 270 savana Não vem com isso, não BLA pro Vandeco E B pra mim Eu vou apelar mesmo Porque eu sei que se ele pegar a letra Ele vai apelar Essa é a treta E independentemente de quem ganhar Vai ter revanche Vou dar um zirio de spin Pra um savana no caninho O caninho que ele deu True top porn Que eu tô destreinado Que eu sei o base Mas sem quina E aí ali eu usei o pelo back-savana Mas você viu a vergonha que foi, né? Então o zirio de spin Front savana Vamos lá O Vandeco tá com o joelho todo machucado A gente tava tirando o blade Ele foi lá dar um flat spin transfer, mano Ele é muito zica É, mas eu fui aquecer ali Pra ver se Eu bati o joelho e tá zoado Só pra te lembrar, tá? BLA E B pra mim E você tem que mandar zirio de spin Front savana no cano Duas tentativas Ah, 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 ah B, L, A, D pro Vandeco E B pra mim Lembrando que o Vandeco agora Ele tem, é... Ele tem três chances Porque ele tá por uma, tá? Eu vou mandar um 270 back unit aqui, ó No caixotinho Beleza? 270 back unit no caixotinho Eu tô apelando Fazendo as manobrinhas de pé cruzadinho Sabe por quê? Eu sei que vai ter revanche E ele vai me destruir Bom, como ele apelou muito É... Vamos lá O cara tem três chances Vai Na moralzinha, tá? Uma Uma chance Caracas Meu coração palpitou Tirando o blade Tirando o blade aqui com o Vandeco Pra você ver que a Caia sempre participa dos vídeos Ó, vou pedir pra ela dar uma manobra Porque o Vandeco tem mais uma chance só Olha lá, ele tá Tá vendo pra prender a manobra Amor, dá uma manobra lá no cano Pode ir? Vai Ó, participação especial Cai a malaga Agora o Vandeco vai dar a última chance Põe o Vandeco Por me proporcionar Uma alegria tremenda Obrigado, irmão Obrigado Você me proporcionou uma alegria tremenda Que eu nunca ganhei um blade Cara, é muito da hora Que você vai ver O nível de apelo Que ele manda Mano, eu só fiz as manobras pé cruzadinho Quando ele tira blade com o Rafinha O Rafinha frita ele só nos apelo E aí você viu que ele apelou muito Mano, sou Aprendi com o Rafinha Tipo assim, a minha vida inteira Dá pra contar Quantas vezes eu dei back savan Ou unit na minha vida Então, tipo assim Ele sempre soube disso Que é uma manobra também que De coração, assim Não é uma manobra que me chama atenção Mas vocês viram aí Mas vocês viram que Meu, eu tinha muita coisa pra mandar Sério, eu queria tacar a cabeça Ele tá ligado com o que eu tô falando Ele viu eu treinando ali Ele ia chorar Por isso que ele apelou Gente, vamos cortar esse papo, cara Quero agradecer vocês Por estar aqui sempre no canal Pode ter certeza que virão outros Blades Revanche Anderson Silva Revanche Revanche E meu, quero agradecer A todos os novos inscritos Se você não viu a entrevista irada Que a gente teve com o Vandeco Na terça-feira passada Olha a entrevista O link tá aqui na descrição E aqui na telinha também Que eu vou aprender a por isso Porque o Vandeco disse que sabe Entendeu? E é isso, galera Eu espero que vocês estejam gostando Dos vídeos Da mesma forma com que eu gosto De fazer pra vocês E por favor Não se esqueça de se inscrever E dar o like Que isso ajuda muito Igual o Vandeco fala Dá um hide no se inscrever Dá um like Dá um fish brain no like O Vandeco fala uns bagulhos muito loucos E galera Antes de fechar esse vídeo Vou deixar aqui a descrição Do canal do Vandeco O Vandeco acabou de lançar um vlog Fala um pouco do seu vlog, Vandeco Ah, é Mas é o patinador No nome do vlog Meu canal E eu vou mostrar pra vocês O dia a dia de um patinador Como é confeccionar roupa Como é acordar Ir pra um pico Quando eu estiver cozinhando Alguma coisa bacana Eu quero mostrar E compartilhar pra vocês E tem muita novidade Quando eu viajar Pra vocês sentirem a vibe Do que é ser um patinador Pra vocês despertarem isso em vocês também E é nóis Demorou, mano Obrigado Todo o flow no seu canal Valeu, você tá fodido É nóis Tchau 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 Tchau